Ai, ai ai ai, se me faz tempo Onde pode vir? Ai, ai 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 Ai, ai 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 Ai, ai ai ai, se me faz tempo o outro vai Puxa, 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 vai Meu Deus, meu marido Meu Deus, meu marido Meu Deus, meu marido Meu Deus, meu marido Eu sou maluco 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 Se usa palca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL